O objetivo da expedição é pegar o país de norte a sul. Nós abrimos a picada. Orlando, Claudio e Leonardo, Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Estão cercando a gente. É índio. Tira pra cima, sobe pra cima. Alguém sabe fazer canoa aqui? Vai flechar, caralho. Vai flechar, porra. Calma, vai lá. Orlando. Claudio. Vilas Boas. Capim, capim, capim. Tuiuiui. Avião. Não cobiçarás a mulher do índio. Sério. O que tinha que fazer era separar uma área grande. O Império de nações chingonas. O maior Japão, o catanã e o empate. Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras, né? Nós construímos isso aqui. E é por onde os brancos vão entrar. Eles vão entrar de qualquer jeito, Claudio. Limpa o caminho, mas tem que ser rápido. Se eles querem a gente, tem que ser do nosso jeito. Isso aqui é território indígena desde quando o índio tem terra. Eu tô avisando. Três irmãos. Dois mundos. Uma missão. Tem alguma coisa neles que morre pra sempre assim que a gente encosta. Xingu.